Beleza pessoal, com as duas aqui já criadas, as duas empresas criadas, então a gente já pode dar continuidade. Porém, vejam que nós temos que a empresa 2 está perfeita, a empresa 1, ela tem esse nome empresa padrão. Vocês vão ver que ocorre um erro aqui, porque na verdade não pode ter um nome tipo empresa padrão. Se você encontrar alguma coisa com padrão, o sistema já não aceita. Quer ver alguma coisa? Vamos testar isso aqui para vocês verem aqui. Olha só, vamos executar aqui. Deixa eu pegar aqui. Vamos pegar esse cara aqui. Se nós entrarmos aqui na empresa 2, Donnery, certo? Está aqui a de mim, a de mim. Botando a empresa 2, olha só, vejam que, claro, deu alguns erros aqui por causa de parâmetros da assinatura digital, né? Mas olha que não tem erro da empresa. Porém, se nós botarmos aqui, deixa eu sair, deixa eu sair aqui e entrar com a empresa 1 agora. Vocês vão ver que ele vai dar um erro aqui. Vou botar aqui, a de mim, a de mim. Vai dar um outro erro aqui. Olha aqui, o nome da empresa, o Mt ainda não foi informado. Certo? Ou seja, ele não reconhece esse nome aqui. Está vendo aqui? Esse nome aqui, padrão, ele não reconhece. Então, vamos modificar isso aqui. Zé da Gandaya, certo? Vamos só clicar nesse botãozinho, ele já copia aqui para baixo e ele já funcionou, beleza. Ok? Então, aqui temos os dois gravados aqui. E aí você não vai ter mais este problema. Vai poder entrar normalmente aqui com o nosso amigo Zé da Gandaya, né? Limitada. Mas que tal, tchê? Olá, tchê? Vamos entrar aqui. Olha aqui, já não deu mais que lá. Show de bola, beleza? Agora sim, vamos para uma parte muito importante que é a parte dos parâmetros digitais, tá pessoal? Isso aqui é extremamente importante. E eu tenho aqui um slide aqui que vai ajudar vocês bastante quando vocês tiverem alguma dúvida, tá pessoal? Então, tudo aqui feito para ajudar vocês aqui em todo esse processo. Então, por exemplo, vamos pegar aqui a empresa 1. Então, olha só. Nós temos aqui senha Toot Store. Então, esse cara aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso aqui, pessoal, vocês não se preocupem, tá? Isso aqui é utilizado aqui pelo sistema. E fica totalmente transparente. Não precisa mexer nesse cara aqui. Inclusive, a outra versão nós vamos até tirar isso aqui, tá ok? Bom, o que nós temos aqui, pessoal? Essa empresa aqui, nós temos aqui senha do token, senha K-Store. Aqui, olha só. Senha do token. Essa senha só deve ser informada se a empresa emitente usar o certificado digital A3. A3, que é, no caso, o cartão ou o token, que nem a minha empresa aqui, eu uso o cartão. Lembrando que tu pode emitir tanto para o 55 quanto para o 65. Caso contrário, deve ser deixado em branco. Então, nesse caso, dessa empresa ZEDA GANDAI AQ1, a gente vai deixar em branco isso aqui. Por quê? Porque ele usa o certificado digital do tipo A1, que é aquele arquivo PFX que depois a gente vai estar configurando. Tá certo? Então, aqui a gente só vai colocar a senha dele. Tá ok? Então, eu vou colocar aqui a senha dele. Até eu vou abrir, tem um arquivo aqui já, que tem aqui, ó, dados da empresa padrão. Certo? Tem aqui o CNPJ, a senha. Se tu olhar, vai ver que é exatamente a mesma que nós temos lá no cadastro. Então, no caso aqui, ó, a senha dele é Styroflats. Bonita a senha, né? CQ Store. Então, aqui, ó, inclusive, quando tu parar com o mouse em cima, já vai mostrar aqui, ó, senha do certificado digital do tipo, no caso aqui, do tipo A1, que é o arquivo certificado PFX. Aqui, ó, senha do certificado digital do tipo A3, que é o cartão ou o token. Aqui, senha do arquivo JKS, que esse cara aqui você não se preocupe, tá ok? A série, então, tanto para o 55 quanto para o 65, então veja que ambas iniciam na série 1. Se você for implantar isso aqui numa empresa nova, por exemplo, que está começando agora, por exemplo, emitindo nota fiscal eletrônica, aí vai ser 0,1. Se você está implantando isso aqui em uma empresa que já emite, já emitiu aí milhares, enfim, de notas fiscais aqui, então, você vai ter que ver qual que é a série e vou colocar, atualizar a série aqui, tá certo? Isso aqui vai aparecer, então, lá na tua nota fiscal e o ID token, então, é esse aqui, você vai, inclusive, pegar isso aqui com o teu contador, código de token modelo 65 para empresas emitentes. Então, olha só, até nós temos aqui, ó, o token é para o certificado digital A3, cartão no token. O K-Store é para o A1, então veja que tem esse arquivo aqui explicando para vocês. E esses últimos dois aqui, ó, somente se a empresa emitente estiver, então, emitindo, imprimindo notas para o consumidor final modelo 65, que é aquele NFCE, tá certo? Lá, por exemplo, num supermercado e uma farmácia. Então, o que vai fazer? O contador vai pedir autorização na receita para a emissão desse modelo e ele recebe o código e ele passa para você. Esse código, ele é mais ou menos como esses dois exemplos aqui, ó, em fase, fase com S, não é com Z, tá, pessoal? Quando o cara está meio pirado na cabeça, ele escreve errado. Então, assim, ó, é fase com S. Se estiver em modo de homologação, você vai usar um código tipo esse cara aqui, ó. Se for em ambiente de produção, já é um outro código. Então, você, na verdade, você recebe essa informação do contador. Tu não precisa se preocupar com isso aí, tu fala com o teu contador e ele vai te fornecer as informações, tá ok? Quando mudar, por exemplo, tu está em ambiente de homologação, tu vai usar um código, tá? Se você estiver emitindo o modelo 65. Ah, você mudou para a produção. Então, você vai mudar o código. Isso aqui, inclusive, já conversei com a Adelson e nós vamos na próxima versão. Isso aqui já vai ser automático, tá? A gente vai ter um cadastro lá para inserir esses CSC aqui de cada empresa e conforme for o ambiente, ele já vai pegar automaticamente. Não se preocupe, mas agora, nesse primeiro momento, ainda tem que ser dessa forma. Se você voltar para o ambiente de homologação, deverá mudar o código de novo. Se você não utilizar o modelo 65, então você deixa em branco, tá ok? Então, no nosso caso, a gente vai sim utilizar aqui ele. Então, onde é que está aqui? Vamos pegar aqui o código aqui. Está aqui ele, tá ok? Então, isso aqui é o teu contador que vai fornecer para você, tá, pessoal? Então, vamos lá. Vamos colocar esse código aqui. Vamos dar aqui um Ctrl V aqui. Beleza pura. Certo? Então, beleza. Esse aqui está pronto aqui, então, para a gente estar emitindo aqui nesses modelos. Beleza? Ok. No modelo 65 aqui. Vamos pegar aqui o Neri agora. Então, é o seguinte. Eu, no meu caso, eu tenho o meu cartão, certo? O meu certificado digital é um cartão, aquele A3. De que eu já mostrei para vocês, que é exatamente... Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Está aqui em algum lugar. Onde é que está aqui? Esse aqui. Opa! Esse cara aqui, certo? Então, tá, beleza. Então, eu vou colocar a senha. Essa senha, pessoal, essa senha aqui, quando eu... Isso aqui eu fui, se eu não me engano, eu fui no Sebrae, no Serasa, em algum lugar eu fui, por orientação do contador, eu fui lá e registrei, coloquei uma senha. Então, eu fiz lá, eu pude ir lá e fiz o requerimento para mim obter este cartão. Está ok? Isso tudo com a orientação do contador. Então, você sempre, pessoal, tem que falar com o seu contador para ver essas coisas. Então, no meu caso aqui, eu fui lá e ele passou a senha do token. Então, eu mesmo inseri a minha senha lá. Está ok? Está aqui. Ok? Então, como o meu matriz, eu uso esse cara aqui. Está ok? Beleza? Agora, vamos lá para o meu ID token e o meu CSC. Então, olha só. Vamos aqui. Eu também tenho aqui os dados da empresa Neri. Então, se eu estiver em mente de homologação, então, o CSC que eu recebi do contador foi esse cara aqui. Se eu estiver em mente de produção, daí esse cara aqui. Isso aí para o 65, tá, pessoal? Isso aqui, eu me refiro para o modelo 65. Aí, nesse caso, eu posso estar emitindo os dois, tanto o 55 quanto o 65. Vamos ver aqui agora. Opa! Aqui, aqui, né? Então, botamos esse código aqui, CTRL V. E esse outro aqui é o mesmo de cima. Então, CTRL C aqui e colocaremos... Opa! Acho que eu não salvei, né? Espera aí, eu esqueci de salvar. Putz! Então, botamos aqui a senha aqui de novo, no token, certo? E aí, aqui, botaremos o nosso código aqui. Vamos copiar aqui e vamos colar ele aqui dentro, certo? Beleza! Vamos salvar, não esquecer. Opa! Espera aí, deixa eu ver o que eu tenho aqui. Um valor muito longo... Veja que deu um erro aqui que ficou muito longo aqui o carácter. É esse cara aqui. Eu dei um... Copiei algo que não devia. É esse cara aqui. Vamos tentar salvar aqui agora. E é isso! Beleza! Já tem, então, agora os dois parâmetros aqui de assinatura digital configurados para as duas empresas. A empresa 1 usando o Keystore, que é o arquivo, e a empresa 2 aqui usando o cartão digital. É assim que você faz. Tá certo, pessoal? Um abraço, até mais e tchau! 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 Obrigado.